A quem me dera Sonhou com esse momento toda hora Te peço por favor não vá embora Quisera eu passar a noite tão linda grudado com você Num bar com a vela sem rumo navegar até o amanhecer E parar só numa ilha, deserto e esquecer todo o passado E ter de cenário, lua, sol e mar Te amar e ser amado Quero navegar só com você Num bar com a vela Viver o lindo amor a dois igual novela Quero navegar só com você Num bar com a vela Viver o lindo amor a dois igual novela A quem me dera A quem me dera Ver o cor do sol Só com você Só com você E mergulhar bem fundo de uma vez Um mar de prazer A quem me dera Acontecesse de verdade Seria uma grande oportunidade Seria uma grande oportunidade Sonho com esse momento toda hora Te peço por favor não vá embora Quisera eu passar a noite tão linda grudado com você Num bar com a vela sem rumo navegar até o amanhecer E parar só numa ilha deserto e esquecer todo o passado E ter de cenário, lua, sol e mar Te amar e ser amado Quero navegar só com você Quero navegar só com você Num bar com a vela Viver o lindo amor a dois igual novela Quero navegar só com você Num bar com a vela Viver o lindo amor a dois igual novela Quero navegar só com você no bar com a vela Viver o lindo amor a dois igual novela Ai, 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 ai Ai, 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 ai